Tá, gente, eu tô aqui no fundo do meu quintal, olha que coisa bela, um passarinho, um filhote de rolinha, aqui na minha mangueira. Ai, tomara que dê tudo certo, que esse bichinho não caia no chão, porque eu tenho dois pitbulls, mas vai dar tudo certo, tá bom, bebezinha? Tchau, meu amor, tchau, meu amor lindo, tchau, bebezinho, tchau, bebezinho, tchau, amor, vou descer agora. Lá embaixo está a minha, Priscila, 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 olho todo de chocolate. Oi, meu amor lindo, oi, amor lindo de mãe, oi, meu amor, oi, passou de meu coração, passou de meu coração. Oi, Priscila.